Olá, tudo bem com vocês? Galera aí todo especial do YouTube, nós estaremos resolvendo uma questão aqui de porcentagem. Essa questão está aqui no nosso livreto de porcentagem para o concurso da Selecom, tá bom? Nosso livreto aí de 16 páginas, depois vou mostrar para vocês. Eu estou fazendo já dentro do livreto, tá? Se uma prova composta de N questões, um aluno acertou 12 questões, se o número de acerto corresponde a 5 sobre 2 de 20% do total de questões, a soma dos algarismos de N é igual a quanto? Uma questão aí bem interessante de concurso, né? Então, primeiramente, nós vamos encontrar quanto que é 5 meios de 20, tá? Como é que a gente vai fazer esse processo? Pega o 5, multiplica pelo 20 e divide por 2, tá bom? Como que nós vamos multiplicar aqui, 5 por 20 dá 100, né? E 100 dividido por 2 vai dar um total aí de quanto? Deu um total aí de 50%, né? Então, ele acertou 50% das questões, tá bom? Então, nós podemos chegar para essa conclusão, né? É que 50% do número de questões, que é 50% de N, né? É 12. A gente quer saber quanto é 100%. Gente, 100% de N vai ser o quê? Vai ser 24, tá? Não está falando... Como é que a gente chega a essa conclusão? Dobrou, né? De 50 para 100, dobrou. Então, quer dizer, de 12 para 20... Vai dobrar. O dobro de 12 é 24, né? Mas não é isso que está nas alternativas, né? Por quê? Porque ele está pedindo a soma dos algarismos de N, né? Então, o N é 24. Então, eu vou pegar e somar, né? 2 mais 4. 2 mais 4, né? Vai ser um total aí de 6, tá bom? Esse processo que nós fizemos aqui, tá? Você pode... Você tendo aí esse nosso livreto, você pode fazer esse mesmo processo, tá? A gente envia, né? A gente já está diferente aí nesse processo. A gente envia para você esse material, tá? São 5 livretos que nós temos aqui na promoção. A gente envia esses livretos. E você na sua casa, né? Você pode treinar a solução aí. Faça lápis, né? Depois tem o gabarito, tem a resolução das questões. Aí você vai treinando aí para os concursos, né? Bom, nós temos 5 livretos aí, tá? Frações, nós temos aqui o livretto de porcentagem. Nós temos aqui matemáticas sem complicações, tá? Conjuntos, tá? Isso aqui é uma operação da Banca Selecon, né? Alguns da Banca Selecon, outros não, né? Isso tudo aí a gente vai mandar em PDF para você, tá bom? E também vamos mandar o material impresso para você treinar na sua casa, tá? Então, entre em contato conosco, está na descrição do vídeo, tá? Apenas R$25,00 é a nossa promoção aí, tá? Dessa semana, tá bom? Direção de Deus para a gente, né? Orar e sem cessar, em tudo dar graças, porque essa é a vontade, né? De Deus em Cristo Jesus, né? Então, que você e eu possamos estar sempre orando, né? Sempre alegre, né? Tendo essa certeza que de Deus a gente vai ter o melhor, tá? Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida e a vida de todos. Tendo essa certeza que de Deus a gente vai ter o melhor, tá?